A gente tem, no próximo assunto que a gente vai passar, tem um vídeo também do PVC, porque a gente já tinha ouvido isso. Antes do jogo contra o Corinthians, o Landim se reuniu com alguns sócios lá em São Paulo e disse que ele vai ser CEO na gestão do Rodrigo Dunsch caso o Dunsch seja eleito na eleição do final do ano. O Flamengo tem eleição no dia 9 de dezembro para definir quem é o próximo presidente. E aí, enfim, o Dunsch é o candidato da situação, ainda tem outros candidatos, tem o BAP, o Maurício Gomes de Matos, e o Valinho também, Pedro Paulo. Por enquanto são esses. Se eu não estou perdido aí, nada aconteceu nesse período, por enquanto são esses. Acho que o Delair do Bronch se candidatou também nesse meio tempo. Por enquanto não são candidaturas oficiais. Acho que o Pedro se candidatou também, mas isso é meio pior alto, eu não tenho muito confirmado aqui na cabeça, mas o Delair com certeza se candidatou nesse meio tempo. Vamos aguardar para ver as chapas, de fato, a inscrição das chapas ali, quantas chapas vão ser. Mas o Landim declarou para esses sócios que ele vai ser o CEO da gestão do Dunsch, que é mais ou menos o papel que, mais ou menos não, é o papel que o Renato Belotti faz hoje no Flamengo. E aí o PVC tem um vídeo para a gente, ele não conseguiu entrar ao vivo com a gente hoje, mas ele tem um vídeo dando, enfim, informações aí sobre esse assunto. A pergunta não é se é anti-estatuto, porque não é, né? Não tem nada no estatuto que proíba. Mas quando o Rodrigo Dunsch lança o Rodolfo Landim para CEO, se eu ganhar a eleição, Rodolfo Landim será CEO. Espera aí, mas eleição é para presidente ou para CEO? As pesquisas que vêm informalmente do BAP, do Maurício Gomes de Matos, do Valinho Vasconcelos, indicam que o Rodrigo Dunsch não está decolando. Tem chance de ganhar a eleição? Claro que tem. Mas a estratégia do Dunsch, aparentemente, é dizer que a eleição é Landim contra os outros. Porque se eu for presidente, o CEO é o Landim. Ou seja, se eu for presidente, vote Landim. Vote Rodrigo Dunsch e eleja Landim. É esse o cenário. E os candidatos de oposição reagiram no sentido de dizer nunca vimos um livro de estatuto tão grande assim. Faz sentido? O que vocês acham? Rodrigo, o ano eleitoral é sempre uma aventura, sempre estratégias ali. E me parece que nesse momento pode ser uma forma do Dunsch angariar alguns votos que ele não teria. Porque a figura do Landim, a gente tem que lembrar sempre, é muito forte dentro do Flamengo. E com o Dunsch meio que sozinho, o Landim não ficando na gestão, talvez ele não tivesse essa quantidade de votos que ele pode ter agora, falando, o Landim vai ficar na minha gestão. Como é que você vê esse movimento do Landim falando que vai ser o CEO do Flamengo? Ele tinha declarado até que ia concorrer à presidência do conselho, mas abre mão para tentar ser o CEO na próxima gestão. É, está claro que aí então ele participaria diretamente da gestão, do projeto de estádio e das outras coisas, como o CEO, o Belote tem essas funções. eu acho que sim, uma estratégia eleitoral do Dunsch por conta de questionamentos que a candidatura dele sofre que são muito relacionados ao Dunsch, falando que, ah, isso é o que eu já ouvi de zilhões de conselheiros, que ele, comparado com os outros, é menos preparado para a gestão e aí você está, ele teria uma... Ah, mas o Landim vai estar aqui do meu lado para gerir. Então, isso não é uma questão. Eu acho que é nesse sentido que ele, dizendo que o Landim vai ser o CEO, vai ser uma, digamos assim, um trunfo eleitoral, porque, se estão questionando que eu não tenho a mesma capacidade que os outros, tem aqui um cara que fez uma boa gestão durante seis anos e vai ser o CEO do clube. Acho que é essa aposta eleitoral. Quando as pesquisas, eu tenho uma certa dificuldade de acreditar em pesquisa de clube, mas isso é qualquer pesquisa, não é a que está a favor do Dunsch ou a que está a favor do Bap ou a que está a favor do Valinho ou do Maurício Gomes de Matos. Porque as pesquisas são sempre contratadas pelos próprios candidatos. Então, não é uma pesquisa... Não é o Brasil. Lembra como eram as pesquisas também em outros clubes? Sempre o cara apresenta uma pesquisa que ele está na frente. Aí, quando não é ele na frente, é uma pesquisa que ele está tipo... Se ele está muito atrás, ele está quase empatado. É essa pesquisa que sai. Mas eu acho que, de fato, tem uma eleição muito disputada e que tem uma rejeição ao Dunsch nesse sentido. De que, ah, ele vai ser capaz de manter o nível da gestão. E aí, nesse caso, você colocando o Landin como CEO, você teria... Rebateria, digamos assim, essas críticas. E sim, você tem uma discussão que é, o Landin já cumpriu os dois mandatos dele. não é contra o Estatuto, você ser CEO, mas o fato é que não é um drible no Estatuto, mas é uma... Ele continuaria a ser a função de mandar no clube, quando, teoricamente, o Estatuto diz que era para ter dois só mandatos. Então, tem uma discussão aí a respeito dessa... É legal, está posto aí, é legal, mas tem uma discussão de uma perpetuação no poder, digamos assim. É. Brás, como é que a oposição reagiu nos últimos dias sobre isso? O PVC cita essa coisa do Estatuto. É isso, não é contra o Estatuto, mas é uma forma de ter alguns votos que talvez não tivesse antes por conta dessa desconfiança. E acontece em outros clubes, não é, Luiz? Marcelo Paz no Fortaleza, que se transformou em CEO também, quando já tinha cumprido a gestão. Enfim, esse é um caso mais conhecido, mas parece que está virando moda, digamos assim, entre os gestores. É. O que você ouviu nos últimos dias também sobre isso? Então, está cada vez mais aquecida a eleição do Flamengo. Na última quinta-feira foi o lançamento da candidatura do Maurício Gomes de Matos, o MGM, e hoje, daqui a pouco, vai ter a do BAP. Então, assim, a eleição vai se aquecendo e tudo mais. no evento de lançamento da candidatura do Maurício Gomes de Matos, eles a todo momento bateram muito numa tecla de que o Landin está fazendo o Flamengo se tornar um feudo dele, que não abre mais o clube, que o Flamengo, que o Flamengo, passo particular dele. A oposição, de modo geral, tem batido muito nessa tecla de uma possibilidade de virar SAF. A questão de como está sendo conduzida a questão do estádio também tem sido um ponto bem criticado. Foi uma das coisas, por exemplo, faladas pelo Eduardo Bandeira de Mello e o Márcio Braga, dois ex-presidentes do clube que estavam no lançamento da candidatura do Maurício Gomes de Matos. Eles bateram muito na tecla disso no discurso deles lá em cima do palco. Então, eu acho que cada vez mais ficou evidente que esses vão ser os principais pontos que a oposição vai bater até a eleição. A questão de como o Landin tem conduzido, vão bater nessa tecla que está criando um feudo para ele e tudo mais. A forma como está sendo conduzida a questão do estádio e a SAF eu acho que são os principais pontos que a oposição vai bater ali para tentar angariar votos. Vamos ver como é que isso vai chegar nos sócios do clube. Muita coisa para desenrolar ainda sobre a eleição. Claro, tem pesquisas, eu já recebi uma hoje, mas cada pesquisa diz uma coisa, então é muito difícil a gente saber. Eu acho que talvez mais perto com as chapas bem definidas. Talvez a gente consiga, começar a ter uma ideia, mas por enquanto cada pesquisa fala uma coisa, eu já vi duas pesquisas diferentes nos últimos, sei lá. Os percentuais são completamente diferentes. Pois é. um sai de 30 e vai para 15 e o outro sai de 40 e vai para... E assim, esse clima, então o clima assim, essa eleição especificamente está bem mais assim, vamos dizer, bem mais quente do que as últimas e já tem tido alguns reflexos dentro do Ninho do Urubu, inclusive. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, na quinta-feira que foi a apresentação do Alexandre e que foi quando o Marcos Braz e o Bruno Spindel concederam a coletiva também, o Marcos Braz usou um período lá da coletiva que é o motivo da coletiva principal, seria a apresentação do Alexandre, ele usou um trecho ali da coletiva para rebater o BAP, que o BAP tinha participado de um podcast e fez críticas a ele e, enfim, jogaram, levantaram uma bola lá para o Marcos Braz durante a entrevista. Ele não deveria ter feito, né, Braz? Ele tem todo o direito de rebater qualquer crítica que o BAP tenha a fazer, mas não no espaço tratando o futebol do clube, né? Porque aí dá uma misturada ali que não faz muito sentido, né? Exatamente. Um repórter levantou a bola, lembrou para ele dessa crítica que o BAP fez a ele e ele ficou ali uns bons três minutos rebatendo o BAP de questão eleitoral. Inclusive, assim, o assunto foi totalmente eleitoral, ele dizendo que o BAP não tinha a menor condição de ganhar a eleição, que ele não vai ganhar, que ele estava utilizando táticas covardes, enfim. O assunto entrou ali dentro do Ninho Durubu, né? Então, é uma situação aí e a tendência é que cada vez mais esse assunto ganhe corpo lá eternamente no Flamengo, né? Aí eu tenho outro exemplo, por exemplo, na sexta-feira, que foi a apresentação do Alcaraz, a informação oficial da assessoria de imprensa do Flamengo é que o presidente Rodolfo Landim não poderia estar presente ali porque ele teve uma viagem profissional. E aí o indicado para ficar no lugar dele lá foi o Dunst, que é o candidato da situação. Então, o Dunst que apresentou oficialmente ali o Alcaraz na sexta-feira. Então, a gente achou que poderia ter sido uma jogada política, mas a informação oficial da assessoria de imprensa do Flamengo que o Landim tinha um compromisso profissional e estava viajando. Mas aí o Dunst foi no lugar dele, representou o Landim. É. O Caio perguntou será que o Rascaeta vai para o Cruzeiro? Nenhuma informação sobre isso. O Flamengo não tem o menor interesse em liberar ou vender qualquer coisa com o Rascaeta. O Landim já até falou que é isso, não tem a menor possibilidade de Rascaeta e Pedro. Só se pagar a multa. Aí se pagar a multa não tem o que fazer. Se o jogador quiser ir, tem para onde correr. O Gustavo perguntou Rodrigo e Luísa a eleição vai ser mantida segunda-feira? A princípio sim, nada mudou sobre isso. Muita gente reclamou, muita gente criticou a decisão sobre segunda-feira, mas eleição no dia 9 de dezembro, por enquanto tudo mantido. O Pathy falou quente porque foi um grupo que virou três frentes. É, muitos, é o o Papi, o Valim e o Dunst fazem parte de uma gestão que elas que ele ficou. Todos eles, os quatro eram da mesma gestão, não tem pouco tempo, você pegar ali todo mundo era da mesma gestão. É que incorporaram quem saiu da chapa inicial, incorporou gente de oposição, como o Bandeira, como o Ricardo Lomba, sei lá, que está com o BAP, enfim, foi incorporando. Mas os quatro tinham participado da gestão Landim em algum momento. o Bandeira. Obrigado.